Aleluia! Aleluia! O serancro já não tem valor Eu fui encontrado As escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora eu posso te ver Eu posso te ver E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Eu não tenho mais a minha vida Quanto preciosa Eu fui encontrado E o que antes era lucro Já não tem valor Eu fui encontrado As escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora eu posso te ver Eu posso te ver E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Eu estou aprendendo A estar Cada dia mais satisfeito em ti À medida em ti À medida em que te conheço À medida em que te conheço mais À medida em que te conheço mais Tudo, tudo perde o seu valor Tudo perde o seu valor Já perdeu 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 o seu valor Já ficou pelo caminho Já ficou pra trás O que antes era lucro e motivo de orgulho Já ficou pra trás Eu estou aprendendo a estar Cada dia mais satisfeito em Ti À medida em que Te conheço mais Tudo, tudo perde o Seu valor Eu estou aprendendo Todos os dias Todos os dias À medida em que Te conheço mais Tudo, tudo perde o Seu valor Nós deixamos no caminho, Jesus Tudo aquilo que de alguma forma tenta tomar Roubar o Teu lugar nos nossos corações Se é alguma função no Teu reino, se é algum título Se existe algo em que podemos nos apegar Nós dizemos nós largamos no caminho que é estreito Ah, Jesus Não é sobre aquilo que sabemos fazer Não é aquilo que fazemos Ai de nós Se não fosse o Teu sangue, Jesus Por isso nessa noite nós olhamos para Ti Espírito Santo Espírito Santo, nosso ajudador Nós cantamos isso mais uma vez Vem nos ensinar Ensina-nos nessa noite Ensina-nos nessa noite Ensina-nos nessa noite Que o que nós precisamos Que o que nós precisamos Cada dia mais Vamos cantar isso juntos Vamos cantar isso juntos Se é o que nós precisamos A medida em que eu conheço mais Tudo, tudo perde o Seu valor Amém